Fala galera, aqui é o vídeo Alexandre E vamos ver o que tem nessa sorte agora Quer ver que é uma enganação pra mim? Não é nada, só essa carta, se talvez essa carta Então vamos começar Por favor, coloque nos seus comentários E se inscreva no canal Nossa Acho que eu vou cair lá na PEC Na FEC Deixa eu confundar a PEC Com a FEC O nome do meu mapa tá Eu não sei se eu coloquei o mapa Ah, coloquei Vela minha Lá perto da CROPITAL Mas vamos lá, né O que foi? Ah, tá vendo ele lá amarelinho lá de baixo Ele já tá brilhando Acho que vai vir uma FAMAS Nossa Não é esse, cara, é esse Eu não vou lá pra CROPITAL Nossa, mas vou morrer rápido Pega uns caras No lugar de SKS Pega uns caras Pega uns caras Ah, mas tem outro Esse daí me mata Nossa, quase que eu morro Hoje eu não vou usar a vida Nossa, eu já matei dois Que sorte minha, hein Eita Ou tem cara ali Se eu morrer, gente Não me chame de ruim É porque Eu não treinei Eu treinei Free Fighter MP40 Nossa, sem bala Nossa, sem bala Minha Vou usar um ouvido Vou escolher isso pra mim Porque o outro O outro tá estourado Não sei se eu pera SKS Ops, morri Morri não Morri Esse cara é chato Nossa Ai gente, esse foi mais um vídeo É o primeiro vídeo que eu tô fazendo Deixa o like, por favor